Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Browning Fogo pra ser publicado na tarde desta sexta-feira. Muito provavelmente, né, cara? A gente publicou muito conteúdo aí ao longo dos últimos dias falando de Botafogo e Atlético, falando de Botafogo... Nessa disputa Botafogo-Palmeiras, falando do Botafogo jogando no Maracanã contra o Criciúma. Enfim, cara, conteúdo não está faltando. E agora a gente começa a falar aqui um pouquinho sobre Botafogo e Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Paranaense e Botafogo. Não só isso, temos novidades sobre Botafogo e Palmeiras, um jogo que ele estava previsto para o dia, para o fim de semana, né, tinha uma data base no dia 30 de novembro. E esse jogo pode ser antecipado em três semanas, tá bom, rapaziada? Uma informação do PVC. A gente vai, inclusive, começar falando sobre isso aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E o parceiro oficial do canal Browning Fogo, vocês sabem muito bem, ó, KTO, rapaziada. A KTO é a casa de apostas que respeita o seu consumidor, não te apoia a fazer besteira com o teu dinheiro. É uma casa de apostas que sai rápido, fácil, tem odds variadas, é seguro. A KTO é gostosinha demais de usar, né, pra quem curte, né, esse universo, sabe do que eu tô falando. Ontem, né, o Criciúma fez a boa pro pai, né, na semana do aniversário, né, coloquei um dinheirinho lá no Criciúma, foi. Mas é aquilo, rapaziada, jogar com responsabilidade. Não vai pegar a tua conta do mês, o dinheiro que tu vai pagar a conta de luz, pelo amor de Deus, né, esse negócio de, ah, você vai ficar rico, né, esquece isso, irmão. É pra se divertir. Pô, meu irmão, tu acha que quem vai ganhar? Fulano, eu acho que é ciclano. Vamos colocar um dinheirinho aqui e ver quem ganha. Beleza, é isso. Eu mesmo, aposto lá 10, 50 reais. É isso, fechou? Vamos pra cima, põe um brownie 20% de bônus pra você no seu primeiro depósito. Informação do PVC, rapaziada. Informação do PVC é a seguinte, né, Botafogo e Palmeiras, que anteriormente estaria marcado para o dia 30 de novembro, tá, vai acontecer no dia 9 de novembro. Beleza? Ainda não tá confirmado, tá? Essa partida, ela seria antecipada em três semanas, um jogo que seria válido ali pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque devem jogar três semanas antes, né? Esse jogo tava marcado ali pra virada de novembro e pra dezembro. Aconteceria ou no dia 30 de novembro ou no dia 1º de dezembro. Acontece que é o seguinte, rapaziada. O dia 30 de novembro é a data da final da Copa Libertadores. E o Botafogo pode estar nela. Então, não dá pra... Tipo assim, por um lado eu entendo a CBF, porque não dá pra você ficar esperando ah, o Botafogo ainda não está na final da Libertadores, então vamos deixar rolando. E se o Botafogo se classificar, depois a gente vê o que faz. Aí vai estar muito em cima da hora. Existe a possibilidade do Botafogo não ir? Claro, tem que respeitar o adversário que o Botafogo vai pegar na semifinal. Mas existe uma grande possibilidade do Botafogo estar na final da Copa Libertadores e não estar em São Paulo no dia 30 pra cumprir esse jogo da tabela. E sim, na Argentina, jogando ou contra River Plate ou contra Atlético Mineiro. Correto? Portanto, vai rolar essa situação aí de troca de data. E aí, anteciparam pra três semanas antes. Correto? Curiosamente, aí eu deixo pra vocês, né? Aí é o lado que eu particularmente fico ali com a puga atrás da orelha. Curiosamente, essa decisão da CBF de colocar o jogo especificamente no dia 9, além de ter sido uma data que, enfim, arrumaram pra ter esse jogo. Eu não sei se em data FIFA especificamente, né? Mas, enfim. É justamente a data em que o Palmeiras conseguiria colocar o jogo no Allianz Parque. Porque se fosse antecipado em uma ou duas semanas, o Palmeiras teria que mandar esse jogo em outro lugar. Ou no Morumbi, pela boa relação com com São Paulo. Ou na Arena Barueni. Ou no Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive, o Palmeiras acabou de mandar um jogo no Brinco de Ouro, estádio do Guaraní, por conta disso. Correto? E aí, curiosamente, o jogo é colocado numa data, vai ser colocado numa data 9 de novembro. Curiosamente, numa data em que o Palmeiras pode utilizar o seu estádio. Lila Pereira tem muita influência, mas é aquilo, que o Botafogo não tem medo de ninguém. Volto a repetir. No último jogo, entre o Botafogo, nos dois últimos jogos em que o Botafogo jogou contra o Palmeiras no Allianz, um, o Botafogo venceu, o outro, o Botafogo assegurou uma classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Vai ser um jogo duríssimo, não tem nada garantido, a disputa do Campeonato Brasileiro está muito acirrada e eu já puxo o gancho para o Botafogo e Atlético Paranaense. Parem com essa merda de ficar caindo na pilha dos outros, que, caramba, a gente não pode perder a liderança, porque se perder a liderança o Palmeiras não vai largar mais. Quem é que disse? Se num dia o Botafogo perde, o Palmeiras ganha, no outro dia, na outra rodada, o Botafogo vai lá e ganha, o Palmeiras perde. E aí retoma. O Botafogo não abriu 10, 12 pontos de vantagem. Esquece a porra do ano passado. Parem com essa merda. Esquece o ano passado. Esse ano, se o Botafogo abriu quatro pontos de vantagem, foi muito. Foi muito. Mas, enfim, vamos lá. Escalações, rapaziada. O Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense na linha da Baixada. E como eu falo de esquecer o passado, eu vou utilizar isso até para me contradizer. Eu falei, caralho, o Botafogo tem que pegar o Atlético Paranaense justo agora. O Atlético Paranaense está mal. acho que não ganha em casa há mó tempão. Não ganha oito rodadas. O Atlético Paranaense está em uma situação até de risco de rebaixamento. Acabou de ser eliminado na Copa Sul-Americana, com a competição que o time tem muita tradição. Foi eliminado também pelo Vasco na Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense, minha rapaziada, é curioso, porque a última vitória do Botafogo dentro da casa dos caras foi em 2008, quando era a antiga que o acera Arena, antes de ser reformada, com o gol do Túlio Guerreiro. Enfim, o jogo foi 3x0, acho que o Botafogo, de lá para cá, só empate ou derrota. E no ano passado foi bem doloroso, porque o Botafogo tomou uma virada bizarra para o Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil. Fomos eliminados no jogo seguinte. E logo depois teve o Botafogo e o Atlético Paranaense um golaço do Alex Santana. Beleza? Pelo menos não tem possibilidade de lei do ex, eu acho. Mas enfim. Mas agora, esquece essa merda do passado. O Botafogo hoje joga um futebol muito melhor que o Atlético Paranaense. O Botafogo está acostumado com um gramado sintético e é onde vai rolar o jogo. Então o Botafogo não tem que entregar para o Atlético a intensidade da partida. O Botafogo tem que ditar a porra do ritmo. Ah, mas vai sofrer contra-golbe. Foda-se. Se arma, volta, recuperação, o Baixo sabe correr. Beleza. O Botafogo não pode entregar a bola para o Atlético Paranaense e falar, Atlético joga, porque o Atlético Paranaense, independente de ter um bom time ou um time ruim, quando o adversário fala, joga, ele joga muita bola por lá. O Botafogo tem que ditar o ritmo da partida e sufocar a porra do time adversário. Aproveitar essa semana de descanso e aproveitar que a gente vai ter mais 10 dias aí de data FIFA e entrar com a, meu irmão, com a faca nos dentes. O Botafogo não pode deixar o Atlético Paranaense respirar nesse jogo e tem que ganhar essa porra desse jogo. O Botafogo tem condição para isso. O Atlético Paranaense pode ir a campo com o Léo Link, Godoy, que é um ótimo lateral direito, Kaique Rocha, Thiago Eneno, Esquivel, João Cruz, Prachete, no lugar do Christian, que está suspenso. É o único suspenso, inclusive, de todos os dois times no confronto. Gabriel está de volta à volância do time titular. Coelho, Canóbio e aí temos Mastriani ou Diorio. É um time que tem qualidade, mas não está se encaixando. O Lúcio Gonzalez acabou de chegar. Vamos ver como é que vai ser. E no Botafogo, John, Vitinho ou Ponte, Barbosa, Bastos, Teles ou Marçal. E aí aquele padrão lá na frente, Grégory, Marlon Freitas, Almada, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus. Tá legal? Fala meu Rodrigues de Souza a pinta partida e eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Valeu, um abraço e fui.